Fala galera, aqui é o Avot e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator no especial Among Us, mano, eu trouxe um monte de unidade do Among Us cheio de impostores maneirões mano, olha isso, tem todo tipo de impostor maneirão, tem esse daqui, tem esse, tem esse esquisitão aqui dentuço, esse daqui dentuço com uma garra na língua, tem de tudo, cara, tem esse gigantesco aqui tem esse que é super garras gigantescas, esse daqui, mano, que sinceramente está muito massa, cara ele é diferente de todos e eu achei um dos mais maneirões, cara, tem de tudo tem até esse baixinho aqui, cara, e esse gigantesco então hoje nós vamos batalhar todos os impostores do jogo, todas as unidades impostoras para ver qual que é o mais forte de todos então é o seguinte, vamos excluir todo mundo e eu quero começar com esse impostor aqui, mano olha que bonitão, mano, esse daqui está muito massa, então vamos batalhar ele contra... cadê os dentuço? mano, esse dentuço aqui caraca, velho quem vai ganhar a batalha de impostores foi lá olha isso, caraca um ataque, mano, você é muito ruim ou dentuço? um ataque, boa demais deixa eu tirar esse daqui e vamos colocar o outro dentuço agora esse daqui foi lá ó, esse dentuço já é mais forte e... caraca, dentuço mano, esse daqui é muito mais forte acabou com o nosso impostor, mano então esse daqui já foi eliminado beleza, esse daqui é o mais forte agora a gente coloca esse daqui, mano caraca deixa eu ver esse daqui, Sardinho mano, esse daqui é o impostor robô tem uma super luz do zóio e um monte de armona foi lá, câmera lenta câmera lenta, bora ver quem que vai ganhar essa batalha soltou ó, os dois são muito fortes, hein caraca, quem será que vai ganhar, mano? eu falo que o robô zóio vai ganhar ele tem um super... uma super arma laser, né, mano? ele é muito forte que é isso, mano? a batalha vai ser infinita? vamos lá, caras alguém tem que ganhar essa batalha, mano? ninguém vai ganhar vou ter que parar a batalha e batalhar eles dois com outros, cara não tá terminando a batalha? não termina nunca? cara, empate declaro empate depois a gente resolve isso já sei, vou voltar com esse daqui e vou colocar um gigantesco pra ver se acaba com ele de uma vez esse gigantesco com certeza vai ser mais forte, mano calma aí, deixa eu colocar mais longe vamos ver se você é forte mesmo foi lá caraca, atropelou atropelou e acabou com tudo eu sabia que esse cara ia ser muito forte, mano esse cara é o trufo eu acho que ele vai ser o mais forte de todos pelo tamanho dele o cara vai ganhar quero batalhar esse pequenininho agora mano, esse pequenininho vai surpreender eu sinto isso vamos ver vou colocar ele contra esse daqui mano, olha esse daqui ficou legal, hein, cara? foi lá caraca, vai esse pequenininho aí se a espada dele não for forte ele não vai ganhar nunca, mano e os dois não se ataca? iiii não vai ter vitória, mano eu falo que essa batalha vai durar mesmo, cara não vai dar certo mano, esse impostor não tem ataque? ele não tem arma, não tem nada, cara olha isso, velho tira isso para que essa batalha não vai dar certo tira esse impostor aqui vamos colocar este daqui agora vai caraca, olha que massa agora esse tem uma arma e esse também foi lá caraca, velho olha a velocidade dele com certeza esse grunão vai ganhar caraca, o cara grudou nas bocas do impostor, mano ficou preso na boca do impostor, mano ah, esse deu boa demais caraca, eu achei que não ia terminar vitória desse amigão aqui que, mano, ficou muito massa agora sim, mano esse cara aqui é muito bom, cara olha as garras dele vamos colocar ele contra esse cara aqui agora se esse perder ele tá desclassificado foi lá mano, esse cara olha o tamanho das garras desse cara, velho não teve nem graça o que que é isso, mano? olha que massa esse impostor com as super garras gigantescas agora é o seguinte, ó antes de continuar o vídeo deixa o like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comente a nossa palavra secretar comente embaixo nos comentários especial among us especial among us bora continuar então esse daqui é o mais forte exclui o outro e agora vamos colocar este daqui mano, esse tem cara de ser super fraquinho vamos ver eu ainda aposto nesse impostor das garras foi lá um, dois, três ataques vitória do impostor das garras mano boa demais mano, será que o impostor das garras consegue vencer do impostor monstro, cara? mano eu acho que esse cara vai ser um dos mais fortes também se não for o mais forte é o segundo mais forte cara ou o terceiro ó vamos ver eu ainda aposto nesse cara aqui mano as garras dele são muito fortes foi lá quebrar lenta nossa não sabia que ele tinha raio mano nossa o cara é muito forte mas perdeu perdeu bonito, cara ele é forte mas não tem vida perdeu pro impostor das garras tá, mas vamos guardar ele que eu acho que ele vai ganhar de muito impostor ainda e talvez ficar em terceiro lugar cara esse cara aqui eu falo testar esse cara aqui que empatou com o outro impostor eu acho que ele tem muita vida mano esse daqui é o impostor robô contra impostor impostor das garras foi lá vamos ver quem vai ganhar nossa impostor das garras é o cara mano e esse cara aqui esse cara aqui eu não batalhei ainda esse cara aqui eu não batalhei ainda mano olha isso mano impostor do chapéuzinho com uma arma foi lá eu não acredito nisso mano como assim velho deixa eu ver de novo em câmera lenta esse cara vendeu mais forte de todos vamos ver de novo em câmera lenta foi lá que isso mano esse cara é muito forte velho então esse daqui agora tá em primeiro lugar esse cara aqui ah esse daqui é o impostor original né contra esse cara aqui foi lá que isso mano caraca velho agora esse contra esse daqui foi lá mano que massa velho caraca ele é muito forte mano ele é muito forte caraca velho que batalha massa mano esse cara é muito forte mas ganhou mas mano esse cara aqui é muito forte quero ver se esse cara aqui ganha desse daqui mano foi se ganhar ele vai pro segundo lugar se ganhar ele vai pro segundo lugar fácil ele não consegue acertar mano ele não consegue acertar o cara das garras agora vai conseguir agora de longe vai conseguir o impostor mete tiro nele cara não vai ganhar não ele não tá atirando mais acho que caiu a arma dele tá atirando no chão só mano o cara não tá dando conta de acertar os tiros caraca velho mano esse cara não deu conta que estranho agora eu quero colocar esse cara aqui contra esse cara aqui agora provavelmente é a disputa de segundo lugar ou terceiro foi lá esse cara ganhou mano vamos ver até de novo dois tiros elimina disputa de primeiro lugar super batalha épica dos impostores mais fortes cara eu acho que o grandão vai ganhar foi lá caraca e o grandão tá chutando ele velho os dois são muito fortes velho brigou brigou os caras ficam mal ó os dois tem a mesma arma só que um é gigantesco e o outro é pequenininho eu acho que é pai e filho mano engraçado que o gigantão fica chutando o pequenininho olha isso caraca os dois são imortal cara ninguém morre ninguém morre mano olha isso caraca esse cara invencível demais mano que batalha massa primeiro lugar para o nosso gigantão mano e segundo lugar para esse cara ali velho esse cara é muito forte então primeiro lugar segundo lugar e terceiro lugar caraca velho vamos colocar esses três impostores os mais fortes de todos contra uma lula colossal um dragão um flagelo e o nosso especial o famoso bolado voador aqui no fundo foi lá batalha final se os impostores vencerem já era vou colocar um dois bolados e um bolado voador foi lá mano esse cara é muito forte velho agora para a gente testar se esses três caras são os mais fortes do mundo mais fortes de todos eu vou colocar eles contra a unidade mais forte se eles vencerem pode esquecer cara vou colocar só o mais forte de todos esse daqui contra o dragãozão que é o mais forte de todos cara se o impostor vencer essa batalha ele vai se tornar o animal mais forte do jogo batalha final 3, 2, 1 foi lá não tem como mano não dá para vencer o dragão última tentativa de vencer o dragão coloca vários foi lá conseguiram mano então vários conseguem derrotar o dragão se você gostou desse vídeo deixa o like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito muito obrigado para assistirem aquele abraço valeu e tchau tchau